Um, dois, três, sim, ela voltou! Dia 9 de julho, o Clube Náutico Tapensi será o palco da maior festa brega da região. E durante a festa, sorteio de um carro. Canta, dança, sem parar. Nessa semana, a Foco Produções apresentou o veículo que será sorteado na Bregalize. É isso mesmo, a festa mais tradicional de Tapensi está de volta e o DJ Luquinhas nos mostrou o Fusca que irá fazer a alegria da galera. É Luquinhas, o que você acha de trazer essa festa de volta para Tapensi? Cara, vai ser uma das maiores festas temáticas que nós vamos trazer de volta, depois de tantos anos que não tem. Sua Foco Produções e o DJ Luquinhas traz para vocês. O que vai ter na festa, Luquinhas? Vai ter um sorteio desse famoso Fucca aqui, durante a festa. Três DJs, DJ Heleno, DJ Teta e eu, DJ Luquinhas.